O dono do Ferro Velho e os três militares envolvidos na morte do perílto Renato Couto, assassinado na última sexta-feira, prestaram depoimento na 18ª Delegacia de Polícia. O 3º Sargento Manuel Vitor Silva Soares disse que pensou em se jogar na água para fugir do crime. Renato Couto foi baleado na perna e no abdômen. Ele foi jogado no Rio Guandu ainda com vida, segundo o laudo do Instituto Médico Legal. O corpo só foi encontrado na manhã de ontem, após Manuel Vitor Soares, que dirigiu a van da Marinha, indicar aos policiais onde a vítima foi jogada.